O dia a dia é variado, ou seja, não é sempre a mesma coisa, depende muito do momento da investigação que eu estou a fazer e a investigação é uma coisa que é alongada no tempo, portanto tem momentos diferentes. Ao período em que estamos a fazer experiências, em que a rotina do laboratório é muito previsível e é um processo que requer muita disciplina e é preciso ter muito cuidado com os horários. Depois há outra parte do trabalho que tem mais a ver com a parte de pensar sobre os dados, analisar os dados e passa-se muito tempo a conceptualizar, a escrever notas num papel, a conversar com outras pessoas, a ler artigos e a discutir ideias. E muitas vezes envolve fazer tarefas muito diferentes ao longo do dia, desde montar coisas, a ter que fazer análise de dados, a ter que treinar ratinhos, a ter reuniões, a discutir ideias com colegas. Se já fiz alguma descoberta, isso é uma pergunta muito difícil... Se estivermos a falar de uma grande descoberta científica, um grande marco científico, a minha resposta é não. Fazer uma descoberta é uma coisa para ir para 50 anos de carreira. Claro que nós avançamos um bocadinho muito pequenino no conhecimento. Todos nós trabalhamos em acrescentar pequenos bocadinhos e esses grandes saltos em frente às vezes dão-se quando já tens muitos destes bocadinhos reunidos. No fundo isto, descobrir qualquer coisa é muito difícil, porque nunca acaba, há sempre mais alguma coisa a seguir. Sim, muitas delas interiores e pessoais. Fiz muitas descobertas sobre as falhas de pensamento que nós temos, sobre as coisas que eu pensava que eram fáceis e que afinal são difíceis, as coisas que eu pensava que eram difíceis e que afinal são fáceis. Portanto, a nível pessoal, fiz um processo de descoberta pessoal. Pois, isso é sem dúvida uma parte importante e está presente no trabalho de investigador. Fazer investigação, especialmente em ciências de base, é falhar. É 99% das vezes falhar. É experimentar qualquer coisa que não funciona, outra coisa que não funciona, outra coisa que não funciona, outra coisa que não funciona. E depois o que passa para fora geralmente é a coisa em 100 que funcionou. Uma delas é sem dúvida a preservarança. Acho que é necessário sempre uma boa dose de preservarança e não desistir às primeiras dificuldades e manter sempre outras coisas que também te definem como pessoa, como por exemplo os teus amigos, a tua família, outras coisas fora. Eu acho que é importante muitas vezes como escape. Supostamente um bom cientista é uma pessoa que tem um enorme espírito crítico. Nós normalmente temos que ler muitas coisas, mas temos que saber desafiá-las de alguma maneira. Não é só ler qualquer coisa e aceitá-la como ela é. Estamos sempre no fundo a desafiar as ideias dos outros e estamos a tentar repensá-las. Eu acho que é muito importante sonhar alto. Acho que é muito importante querer algures na nossa vida, querer ser o melhor em alguma coisa. Não porque a opinião dos outros nos interessa, mas porque dá-me muito prazer fazer, seja o que for que eu esteja a fazer. Os americanos têm, ou os ingleses, já não sei, tem uma expressão que é go the extra mile. Go the extra mile quer dizer, se a tarefa é X, eu faço X mais 1. Se a tarefa é organizar o meu quarto ou fazer a cama, posso tentar fazer a cama melhor. E esta é mais uma coisa de personalidade, é uma coisa de postura perante aquilo que se está a fazer. Eu acho que para um trabalho de cientista é fundamental estar aberto a colaborar com outras pessoas. É muito importante poder discutir com pessoas de diferentes áreas, que nos possam dar feedback para nós melhorarmos a ideia ou mesmo para podermos formalizar um princípio novo, por assim dizer. Sim, gosto muito do trabalho de investigadora. Acho que é uma profissão bastante desafiante. Acho que uma das coisas que eu gosto mais é esta interação com diferentes pessoas. No meu projeto de doutoramento, por exemplo, tive a oportunidade de colaborar com diferentes pessoas de diferentes laboratórios. E isso é muito enriquecedor. Afinal de contas, eu acho que todos somos curiosos. E ser cientista é uma oportunidade ótima para poder dar resposta a essa curiosidade. Muito. Acho que, na primeira vez, de todas as coisas que eu fiz, e fiz coisas que são canonicamente engraçadas, como ser palhaços, que também gostei muito. Acho que fazer investigação é das coisas altamente frustrantes. Não é uma das coisas que me dá mais prazer. A nível de dia-a-dia, a nível de ideal, sinto que estou a fazer qualquer coisa que bem ou mal, nem que seja só um bocadinho contribui para um percurso maior ou para um bem maior. E isso dá-me um sentimento de importância e de persistência também bastante importante. Obrigado. 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 Obrigado.